Turma, aquele sol maravilhoso se tornou esse aqui. Chuva menina, a gente acabou de chegar aqui 94.02 quilômetros de Macapá até o Trebo de Porto Grande. Fechou o tempo, então por esse motivo nós vamos ficar aqui. Amor, o que você está achando desse tempo? Maravilhoso, não é aquele sol de rachar, não reclamando muito. Está toda molhada igual um pinto, não é Bê? Já tomei banho, a roupa está ali, tentando secar, como os cabelos ficam arrumadinho. Ó, está gatinha. Então galera, a gente chegamos aqui, foi chegando no posto, caiu o Toró, pegamos um chuvão para trás, mas aí fez aquele sol bonito que eu mostrei para vocês, e aí do nada, receba a chuva, as naves estão aqui ó, toda encharcadinha. Olha, tudo molhada, tirei ali para secar, olha, é menina, aqui quando chove, chove mesmo. Aí eu conversei com, quer dizer, vou tentar né, conversar com o pessoal aqui, para ver se a gente monta a barraca, ou arma uma rede, é algum lugar para a gente descansar, porque não vai dar para nós chegar em Ferreira Gomes não. Aí nós paramos aqui, vamos ficar descansadinho, para ver. Ah, bem, parece que vai ter um lugarzinho bom aí para nós montar a barraca, né? Ali ó, se o rapaz deixar, a gente monta ali. Não deixar, ele fazer o que, né? Um banquinho, da hora, só tem que achar o dono para conversar com ele. Aí nós vamos descansar aqui e hoje, amanhã, sábado, a gente dá mais umas pedalada forte aí, para chegar em algum lugar. Não parece só o esquisito ali dentro, ali, mas tudo bem. As naves tudo ensapadinha, nós também. 94.3 quilômetros de Macapá até o Trebo de Porto Grande. Aí você entrou aqui, você vai para Cidade Fantasma, Serra do Navio. A gente vai deixar para ir lá na volta. Você quer ir na volta, Bê? Na volta é melhor, porque vai estar com lama. É, na volta a gente vai lá na Cidade Fantasma, Serra do Navio. E aqui a gente vai seguir para o Iapoque. Pois é, turma. Chuva, aquele solzão maravilhoso se transformou nesse temporal. E agora não vai parar não, porque agora é quatro horas da tarde. Aí o rapaz está me explicando que a tardezinha assim é que inverno é mesmo. Aí nós vamos ficar por aqui, arrumar algum lugarzinho para a gente descansar. Daqui a pouco vamos tentar uma comida, um lanche. Aí o trem, Raiz Pedal. Um abraço, Filipe. Beleza, Filipe. Já começamos a pedalar, viu? Um abraço para você, sua esposa e para todo mundo do grupo aí, Pedal Raiz. Para a Cátia. É, para a Cátia, o Cardoso. Cátia, seu Cardoso, um abração, meu filho. Já estamos aqui no caminho para o Iapoque. Aí, quando chegar lá no Iapoque, eu já tenho todo mundo anotado no caderno. Aí eu vou dar um salve para todo mundo. O pessoal da Embarcação, para vocês. O pessoal da Federal, né? O pessoal aí que coordenou aí nossa... E aí, rapaz, o cara... Ali é rodadura mesmo. Passar por cima do cone e quebrar. Rapaz, é coisa de outro mundo. Aí a gente vai falar para todo mundo aí, mandar aquele salve também para a galera que ajudou a gente com o Pix. Né? Para a gente poder atravessar de navio. Obrigado, Papai do Céu, primeiramente, a Collibike. Né? E a todo mundo que nos ajudou. Doni, olha a Doni. Aqui estava um sol maravilhoso, Doni. Agora aí, ó. Invernô, rapaz. Aqui é Macapá, Doni. Aqui é a região do garimpo, terra do ouro. É, mas aqui é arriscado também, viu? Aqui é trem de outro mundo. Mas é isso aí. Galera, um abraço, um beijo, um queijo. Obrigado, que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. E nós vamos agora trocar de roupa, porque estamos todos encharcados. Aproveitar ali já bem para ficar sequinho, né? Se não pega um resfriado aí, já era. Minha princesinha já trocou de roupa, já está sequinha, tomou um banho. E cuidar da saúde agora. Galera, um abraço, um beijo, um queijo. Fique com o Papai do Céu. E vamos que vamos, viu? Tchau, tchau.